o Pizol, o Daniel, o PC e o Júnior Ruxo. Ah, é pior que ele concordava. Não, e ele tá concordando aqui. Ele tá concordando aqui. Eu deveria pagar para ter a honra de levar o que ele braga. Diga aqui. Tu admite, também tu admite, tu admite porque tu é um cara muito legal. Obrigado, Ken. Tu é um cara muito legal. É, mas tu ataca ele às vezes. A opinião. Tu admite que nesse nosso trajeto, daqui da Pampa, até a minha residência... Ah, tu leva na casa dele. Tu aprende muito comigo. Aprendo, claro. Aprendo demais. Largue no meio da estrada, ele caminhando, cara. Não, aí é abandono de incapaz. Ô, testinha, testinha. Tessinha, testinha. Tessinha. Ô, testinha. Ô, testudo, testão. Ô, testão. Delimita nos comerciais e tá testão. Hoje eu tava sendo acusado de abandono de incapaz. Olha aqui, Dal. Tu imagina, eu vou poder falar no futuro que todos os dias eu tinha a honra de levar Kenny Bragg em casa. A humildade do mestre e a humildade maior ainda do seu pupilo. Abraço aí pro Rony Melo, Christian Davis, Soares, Renan Stelmo e o Gilson Galino. Obrigado pelo carinho aí na live. Tá. Ah, o Gilson Galino é o cara. É o cara. KTO. E esse foi um dos grandes cortes que temos aqui no youtube.com.br Rádio Granal. Se inscreva no canal, ative as notificações pra receber esse corte e muito mais aqui no youtube da Rádio Granal.